Estamos aqui na noite deste sábado, dia 1º de maio de 2021, aqui na L220, Sítio Bom Jardim, zona normal de Arapiraca, Lagoas, onde há uma colisão envolvendo três veículos e animais. Informação é de que estava um casal em um veículo fitiuno, estava em um sentido Arapiraca, quando na sua frente atravessou três cavalos. Com impacto, os animais morreram no local e o casal foi socorrido pelo pessoal do SAMU e do corpo de bombeiro. E também foi envolvido um AL200 e um veículo Gol. A polícia da BVV está no local para controlar o trânsito. Acompanhe as imagens. Levem, Levem! Levem deixe com arco, para você que gosta que eu venha, aí, practicing acordo. Tentar... . . Agora?